Fala galera, Lucas Cherubini aqui. O vídeo de hoje é super especial. O vídeo de hoje faz o meu coração bímer bater um pouco mais forte, velho. Quer dar uma olhada o carro que eu vou mostrar pra vocês hoje? Simplesmente uma das primeiras BMW M3 CS do país. CS, velho. A gente tá tendo uma M3 CS chegando oficialmente do Brasil, velho. Que negócio animal. E eu tô ansioso pra mostrar pra vocês esse carro em detalhes. Esse vídeo vai ter a participação de um amigo meu, que eu acho que vocês devem conhecer. Galera, eu tô aqui na Grã-Brasil pra mostrar pra vocês aquela que atualmente é a M3 mais cara disponível no Brasil. A M3 CS. E eu trouxe um cara pra mostrar esse carro junto comigo. João Vilcas. Pra quem não sabe, João Vilcas trabalha aqui na Grã-Brasil. Vocês conhecem o João Vilcas aqui do YouTube, né? O cara tem o canal, mostra o esportivo. Ele é um cara esporta melhor que eu, pra falar a verdade. Ele encontra mais coisa que eu rodando por São Paulo. E ele trabalha aqui na Grã-Brasil. E como chegou a M3 CS, as primeiras chegaram por aqui, eu trouxe ele pra me ajudar a mostrar o carro. É, é isso aí. Ainda sou o Bimmer, tá? Minha Mercedes já tá ali escondidinha. Mas eu ainda sou o Bimmer, ainda sou o Bimmer. A M3 está de aguardando. É, eu gosto mais da pequenininha, mas da M2. A M2 é mais minha cara. O João Vilcas, qual que é o teu cargo aqui na Grã-Brasil? Eu sou o Tini, o Zaki. Então eu sou especializado em produtos BMW. Então eu conheço bastante os modelos, a tecnologia que tá por trás. O que muda da M3 pra M3 CS. Eu sei de quase tudo. Resumindo, sabe tudo sobre esse carro. Mas, João, eu quero começar a gente falando... Nunca te chamo de João, né? Foi estranho. Então, Vilcas, Vilcas. É, João é estranho. Não é porque tá no ambiente formal que eu preciso te chamar desse jeito, né? Vilcas, vamos primeiro falar. Qual que é o conjunto da M3 original? Então, originalmente na M3, que vem pro Brasil, é a M3 Competition. Então é um motor de seis cilindros, biturbo, de 510 cavalos. Com um câmbio de dupla embreagem de sete marchas. Aqui a gente tem o motor, que é o mesmo seis cilindros, mas com 40 cavalos a mais. Então são 550 cavalos. Caraca, velho, é forte, velho. E o câmbio, ele é um pouquinho retrabalhado pra ser um pouquinho mais de troca de marcha. Pra parecer que o carro é um pouco mais rápido. Entendi. Mas é bem semelhante os dois. Então, mas porque lá fora a gente tem M3 tração traseira e tração integral, câmbio manual e câmbio automático. Exato. Pro Brasil ela veio só com o pacote Competition, que é um pouquinho mais forte, com câmbio automático e tração traseira. Sempre traseira. A gente não tem tração integral vindo oficialmente aqui pro Brasil. Nem dependente de ver, é verdade. Mas essa aqui, então, tem essa outra diferença também, né? Que ela é tração integral. MXDive, como a Ju vai chamar. Então a tração MXDive. Ela é bem parecida da M5. A M5 também é MXDive. Então se você desligar o controle de tração, você consegue desligar o eixo aqui da parte da frente e deixa só a pressão traseira. Ah, mas ainda dá pra brincar ainda. Gostei de saber. Essa era uma das preocupações que o cara tem quando traz os X-Drive, né? Mas então tu consegue jogar toda a potência pra traseira se quiser, pras rotas certas. Mas a única questão é que você tem que desligar o controle de tração. Nesto, você tem que contar na mão. Mas a suspensão dela é um pouco diferente da M3 Competition que a gente tem, né? Porque assim, ela é como se fosse um carro, uma versão semi-pista, por assim dizer, da M3, né? É uma versão mais focada pra pista da M3, né? Então a suspensão também tem um ajuste um pouquinho mais esportivo, né? Pelo que eu percebi lá no canal, ela é totalmente diferente. Eu até brinquei. Ela parece um carro, sabe? Vou até dizer pra linha porta. É tipo um 961 carreira pra um GT3. Muda muito a questão de suspensão. A leitura que ela te passa da suspensão pro banco, pro carro, ela é muito dura. Ela quica mais. Você consegue realmente sentir todas as imperfeições do asfalto. Então é muito incrível o trabalho que a BMW fez nesse carro. Porque eu pensei, eu acho que o Lucas também tinha um pouco essa. Sim, eu vim, eu cheguei achando que eu não ia gostar do carro. Eu falei pra ti, né? Achei que ia ser pouca coisa a mais pra justificar a diferença de valor, que a gente já vai falar do valor mais pra frente. E também pra justificar ser uma versão nova, né? Então, mas vendo o carro aqui pessoalmente, conversando contigo, isso foi meio que mudando minha cabeça, cara. Porque tem bastante coisa diferente, né? Tem muita coisa diferente. Eu também pensei, ah, deve ser pouca coisa, sabe? Aquela enfeite, só pra colocar o carro mais na liga de produção. Mas não, a suspensa desse carro é toda retrabalhada. E também outra coisa que me chamou a atenção foi, tu olha as rodas. Essas rodas. É, as rodas. Também é diferente, é uma roda que tem um pouco a mais. E vem com Michelin, acho que Pilot Sport 4S. Ah, o 4S já. Não, é Cup 2, é Cup 2. Cup 2? Cup 2, fábrica animal, cara. E o design é bem diferente, ó. Tem uma tradicional aqui, ó, só pra mostrar pra vocês. Essa é a nossa testidade aqui, no caso, é pra você andar. Eita, quem sabe? Olha, a roda, o design é bem diferente, né? É semelhante, mas é bem diferente. Também são outros materiais, né, que são, que é feito. Cara, mas então vamos falar agora um pouquinho das diferenças estéticas, né? Deixa eu mostrar um pouco mais aqui, ó. Olha, a M2 Competition tradicional, que a gente tem no Brasil há bastante tempo. Já essa aqui tem alguns detalhezinhos diferentes, que ela tem uns pacotes, né, com a saia lateral, o aerofólio lá atrás. Vai, manda aí. Tu quer os ginos? Acessórios, melhor dizer. Acessórios originais. Então, a M3 que vem pro Brasil, a gina completa. Outra diferença pra mudar é que você tem o foot track, que tem o banco e o peito de cerâmica. Tá. Mas o resto vem tudo igual. Tudo igual. Então, esses são acessórios que a própria BMW vende, a Grã-Brasil vende, por exemplo. Se você tem uma imitência, você pode flotar. Legal, bom saber. E a original, né, que é diferente. A galera traz muita coisa da China aí, que não é tão legal. Ó, mas pode perceber, a primeira coisa que muda aqui na dianteira, que chama mais atenção, é essa saia, né, cara? Olha o que é, essa saia toda em fibra de carbono, como vocês podem observar. E ela solta pra fora do carro. Olha isso, olha no detalhe, que massa, como ela é projetada. Além disso, a gente tem o farolzinho na amarela, foi acerto, né, cara? O farolzinho na amarela, cara, ficou cara de racing mesmo. Também tem os detalhes em fibra de carbono, que são exclusivos dessa versão. A grade também é exclusiva, como vocês podem observar. E eu gostei bastante do design dessa grade, cara, mais vazada do que a gente tem, né, M3 tradicional. O detalhe M3 CS. O que é que significa CS? Club Sport. Ah, você foi pra pegar pra ver se ele tava ligado. E os detalhes em vermelho, porque vermelho é a cor que a BMW utiliza nas pistas, né? Por isso que trouxe pra versão CS. Acertei, Vilcas? É isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo, viu? Eu falo a amarela também, é pra carros DTM. Ah, legal. Eu tive esses dias na corrida do ECK, que tinha a M4 e é justamente esse visual que a gente encontra nela. É o mesmo visual. Além disso, o capô todo em fibra de carbono, que ela tá parcialmente exposta, né, então só com esses detalhes expostos. Vilcas vai abrir o capô pra mostrar pra vocês que é de verdade todo fibra de carbono. Vou deixar ele fazer com as duas mãos, que é mais fácil. Ah, ela... Eu esqueci, cara, eu tô há alguns meses sem vermelho, mas eu esqueci que não tem que... Não tem letzinho, não tem nada. É duas vezes, já levanta. Não tem jeito, mas ó... Aqui o nosso querido motor, tá quentinho ainda, ó. Seis cilindros, são 550 cavalos, biturbão, né? Então, vocês conhecem, mas com mais potência. E como eu dizia, o detalhe todo em fibra de carbono. Olha que coisa linda, velho. Só esse capô já tira um pouco da diferença de valor que os carros têm, né? O detalhe, Mzinho por aqui. Cara... Imagina se você bater uma pedra, tem que repintar todo o capô. Meu Deus do céu. Porque, ó, é tudo aqui, se eu vou ver a televisão. É. E aquelas pinturas que, cara, nem sente. Não tem degrau, não tem nada. Que massa. Agora, pode fechar, Vilquinhas. Vai dar dó. Qualquer coisa, a gente dá um cortezinho aí, ó. Tem que bater, não tem jeito. Ainda mais que esse capô é bem mais leve, né? De carbono. Vê? A gente tá falando do Cup 2. O detalhe do Aerofort também em fibra de carbono. Aqui, M3zinho, com acabamento no vermelho. E como eu disse, é a cor que a BMW usa nas pistas. Olha esse ângulo, velho, com essas rodas. Que coisa sensacional. E eu adorei esse tom de dourado, cara. Porque não é aquele dourado ultra chamativo, sabe? É mais quase puxado por um bronze, se a gente olhar bem. Detalhe do freio, que é cerâmica. O freio é melhor mostrar no dianteiro, né? É cerâmica, por isso que a gente tem todas essas ranhuras, como vocês podem observar. E a pinça no vermelho. A pinça no vermelho é o que me chamou a atenção, né? Porque, normalmente, a BMW, eles colocam no dourado, né? Mas acho que como a roda já era dourada, eles fizeram assim para dar uma destacada nas pinças. Teto em fibra de carbono. O teto é o mesmo da tradicional, viu, Cássio? O mesmo coisa. Até com esses vincos. Quer dizer, acho que quando a gente olha com mais detalhe, a gente começa a ver coisa que não vê, né? Mas muito legal esses vincos que ele tem. Detalhe do aerofólio também em fibra de carbono. A traseira aqui com o difusor também em carbono. Ou seja, que elas são diversas peças adicionadas em fibra de carbono. A escritinha M3CS aqui atrás. Olha só. E olha o carro desse ângulo. Animal. Diga. Esse caramento é diferente, velho. Ah, é verdade. É de titânio. Tipo como se fosse um turbo GT da... Caraca, velho. Mano, que massa. Você vê que até aqui é diferente. Vamos ver se a gente consegue dar uma espiada aqui embaixo. Olha só esse capuzão. Cara, titânio de fábrica pra mim é loucura, velho. E a ponteira, como tu dizia, né? Tá diferente. Cara, que massa, velho. Ela se aproxima muito, então, da versão DTM, da M3 e da M4. E agora, indo um pouco pro interior, que a gente tem que mostrar também, obviamente, os bancos concha e fibra de carbono, né? Eles não são conhecidos por serem super confortáveis, mas não dá pra negar que um carro com foco pra uso, mas na pista é super necessário. Essa aqui tá com o interior todo no preto, com os detalhes M Sport. De verdade, um carro muito bonito. Eu gostei bastante dela nesse cinza Brooklyn. Olha só. O console central ainda tá protegido aqui, com o branquinho, mas é todo fibra de carbono. Deixa eu só eu baixar a música aqui, pra não nos atrapalhar. Mas olha só que legal, usar ainda o console, todo em fibra de carbono, a escritinha CS. Mais uma vez, os bancos em fibra de carbono, o banco concha, né? Olha que massa. A escritinha CS por aqui também. E todos os detalhes no vermelho. Muito legal. Já tem o iDrive mais recente, né? Que é o mesmo que vem nas... É, iDrive 8. IDrive 8, que é o mesmo que vem nas M3 agora pro Brasil. Com essa telona gigante, cara. E é grande, velho. O meu pai tem uma 320, né? De vez em quando eu ando com ela lá em Florianópolis, quando eu volto no meu carro, parece que as telinhas são minúsculas. É estranho. O cara perde a noção, né, velho. Tem que jogar com a TV de 8K. Ah, depois eu volto no meu carro. Ah, o meu ainda ganho que é minúscula. E o volantezão em Alcântara também. Olha só. Na M3 não vem Alcântara, né? Não. Não. É couro, né? Couro mesmo. Cara, que animal o volante Alcântara, velho. Costurinha M-Sport, às 12 horas. Manda, Diniz. A minha experiência aqui. Você é um carro esportivo, carro de corrida. Não tem câmera de ré. Ah, não tem câmera de ré. Esse é um detalhe que é carro de corrida, cara. Acaba com poucos fãs na pista. Manda. Esse carro com TACC, adaptativo e controle de cruzeiro. Você viu que é grade diferente. Por isso que a grade é melhor, velho. Ah, olha o quadradinho. Deixa eu lá mostrar pro pessoal. Porra, verdade, velho. Vai ter gente que vai comentar Ai, não, sem ACC eu não quero. Cara, se tem uma coisa que eu não me importo em ter um carro é o ACC. Olha aí. As ferradas que vêm com ACC. É, esse aqui é o módulozinho do ACC. E pode ver que é bem diferente a grade, né? Olha só. Cara, o carro me surpreendeu demais, velho. Demais. Eu vim com a cabeça de te sacanear, velho. De falar assim, ah, o carro é mais do mesmo. Não mudou muita coisa. Mas, como diz o Adel, é golpe. Mas não é o caso, velho. Não é o caso. Acho que tem só mais uma coisa que a gente precisa falar sobre, né? Ah, quer ver, né? É vendido? Também. Mas a gente tem que falar do valor, né? Ah, bom. Quanto é que sai hoje? Ainda entrega M3 Competition? Então, a gente, M3 Competition ainda vem pro Brasil algumas unidades. Provavelmente ano que vem a gente vai ter o facelift lá. A gente vai ter o facelift pra mudar o final da frente pra o de trás da M3. E o grande valor? Um milhão e trezentos redondo. Essa aqui. Essa aqui. E uma M3 tradicional? Oito, cinco, nove, acho. Oito, cinco, nove. Cara, mas assim, carro exclusivo. Acho que vão vir menos de vinte pro Brasil, que os caras tem duas aqui, velho. Já duas unidades. Eu vim dezessete pro Brasil. Dezessete, então. Olha só. Numerozinho. Os caras já tem duas unidades aqui, velho. Então, quem quiser, corre. Procura o Vilquinhas aqui, que ele vai te auxiliar. Só aqui pra ele ser chamado de dinos, velho. Só nesse ambiente aqui. Que gosta de visualizar. Eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto. Mas é isso, galera. Ah, vamos mostrar então a verdinha. Será que a gente consegue mostrar a verde? Claro, claro. Porque tem essa cinza Brooklyn, tem uma verde lá atrás. Depois eu vou perguntar qual que vocês gostam mais. Olha aí, galera. Conforme o Vilquinhas comentou, a gente também tem uma nu verde, velho. E olha que louco. Como é que chama esse verde, tu sabe? Signal Green. Signal Green? Olha só. Cara, animal também, hein? Olha isso. A cinza acho que ressalta mais os detalhes da CS. Principalmente os detalhes em vermelho aqui na frente, né? Mas esse carro também ficou um espanco, hein? Olha isso, velho. Caraca, velho. Que animal. De verdade. Gostei demais desse carro. Mudou minha concepção. Achei que era algo que a BMW tava fazendo só pra colocar mais um carro mais caro na linha. Mas não, velho. Muda muito quando comparado a uma M3 tradicional. Olha isso. E a cinza no verde também ficou deboche. Deboche. Mais uma vez. Os detalhes em fibra de carbono, diferente da M3 tradicional. A escriti M3 CS com acabamento em vermelho. As rodas no dourado. Cerâmica. O interior é o mesmo da cinza Brooklyn, mas ela tá aqui sem a proteção no centro. Então dá pra ver melhor como é tudo. Fibra de carbono mesmo. Olha que massa. Ó, M3 CS. Olha que liga. Que massa, cara. Na mesma configuração do carro. Deixa eu desligar a luz, que a gente deixou a luz ligada por causa do amarelo. Mais uma namorada no interior. A soleira M3 CS. Teto em fibra já tem, né? A tradicional. Fibra de carbono no retrovisor. Capô todo em fibra de carbono. Detalhezinho M3 do vermelho aqui no lateral. Mais uma vez. As rodas. A saia em fibra de carbono. E essa grade que também muda. Eu só fiz agora um overview rápido pra falar pra vocês o que muda do M3 tradicional. Mas de verdade, cara. Que carro espetacular. O Vilcas teve que sair e atender um cliente ali. Mas agradeço demais o Vilcas pela oportunidade de ver esse carro pessoalmente. Quero saber de vocês. O que vocês acharam da M3 CS no geral? E qual das duas unidades que tá aqui vocês gostaram mais? A verde ou a cinza Brooklyn? Eu gostei bastante dessa verde. Mas acho que com o meu dinheiro eu ficava com a Brooklyn. Mas essa verde também ficou um espetáculo. Difícil, hein? Difícil decidir, cara. Muito legal. Muito legal. M3 CS no Brasil. Isso aí, galera. Com a M3 CS aqui atrás de mim. Vou repetir as perguntas. O que acharam desse carro no geral? E qual das duas vocês gostaram mais? A verde ou a cinza Brooklyn? E se gostou desse vídeo, já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com a galera com a função dessa manhã. E deixa um comentáriozinho bacana aqui embaixo. E até a próxima. E se inscreve no canal. 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 E se inscreve no canal.